Na jogada individual, Serginho passou, driblou, vai marcar um golaço, tocou para o gol! GOOOOOOOL! O do Atlético Mineiro! Serginho, camisa número 7! Numa linda jogada, fez fila! Entrou a driblis na área, driblou até o goleiro Vinícius e tocou para o gol vazio! O galo abre o placar para cima do furacão! 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Atlético Paranaense! Que jogada do Serginho! Regi solto! Ele está inspirado hoje, está muito inspirado! Não é muita do Serginho fazer esse tipo de jogada aí! Driblou 3 jogadores do Atlético Paranaense, driblou o goleiro! Fez na jogada anterior, ele já tinha feito isso! Tinha dado um passo com açúcar para o Jael! E o Serginho faz esse gol aí, dando um resultado mais justo ao placar! O Atlético vinha melhor, estava saindo mais para o jogo! E o bem, deslocamento do Marcelo Aújo! Marcelo Aújo domina! Fechando lá para dentro da área, o Jael, também o Lenilson! O lançamento para o Lenilson de cabeça! GOOOOOOOL! O do Atlético Mineiro! Lenilson, camisa número 10! Já nos acréscimos do primeiro tempo, 46 minutos! De novo, jogada pela direita! Dessa vez com o Marcelo Aújo, ele cruzou! E Lenilson de cabeça, amplia vantagem! Faz 2 a 0 para o Galo, em cima do Furacão! Esse gol premia! E nesse momento, o Messi termina o primeiro tempo do Mineirão! O premia, aquela que foi a tônica do todo o primeiro tempo do Atlético! Jogada pela direita! Belo cruzamento do Marcelo Aújo! Conclusão melhor ainda do Lenilson! O campeão brasileiro 2001, vice em 2004! Olha só o cruzamento para o Marques! GOOOOOOOL! O do Atlético Mineiro! Marques, camisa número 9! Aos 10 minutos do segundo tempo, amplia a vantagem! Faz 3 a 0! Com facilidade! Sem forçar muito o ritmo! O Galo chega ao terceiro gol! Cruzamento! Livre, livre! Apareceu o Marques, só empurrou para a rede! O Marques estava sozinho e em posição legal! Tocou para a rede! 3 para o Atlético Mineiro! 0 para o Atlético Paranaense! Olha só a boa bola do Luiz Gustavo dentro da área! Vem o chute do Joe! A bola desviou! Luiz Gustavo! BOOOOOOOL! O do Atlético Mineiro! O garoto do Luiz Gustavo fazendo a sua estreia como profissional do Galo! Entrou agora há pouco! Pinzinho de segundo tempo, sem pressão, 3 a 0! E ele faz uma boa jogada pela esquerda! Dando passe para o Joe! E depois pegando o rebote do goleiro Vinícius! De cabeça! Luiz Gustavo marca! Faz 4 para o Galo, 0 para o Furacão! Uma boa... Um bom exemplo do que foi esse segundo tempo! O Atlético trocando passos com muita facilidade! O Paranaense muito passivo! O gol premia a estreia desse garoto! Está chegando aí!